Música Oi gente, tudo bem? Então eu estou aqui para fazer um vídeo muito especial Um vídeo que me pedem há muito tempo E que eu finalmente tomei vergonha na cara e fiquei gravando para você Bom, se você não me conhece, meu nome é Julia Pagos Eu sou ensinante de medicina Atualmente estou no quarto ano da faculdade de medicina Então ano que vem estarei no internato E hoje eu estou aqui para falar para você algumas dicas Para estudar anatomia Sim, já faz bastante tempo que eu estudei anatomia Tipo uns 3 anos Mas é uma matéria que a gente usa o curso inteiro Que a gente sempre está voltando para revisar E que a gente sempre precisa ter na nossa mente Então eu parei Pensei e reuni algumas dicas Para você que quer estudar anatomia com qualidade E ter um pouquinho mais de facilidade Para decorar todos esses nomes Que são infinitos Bom, eu não podia fazer esse vídeo sem estar com o meu netter Meu bebezinho Já está tipo mega usado Porque foi do meu irmão e depois meu Que eu e meu irmão a gente tem uns 4 anos de diferença na faculdade Então deu para nós dois usarmos o mesmo livro E eu não podia fazer isso sem o meu netter aqui do meu lado Para dar um ar acadêmico Enfim, vamos lá para a primeira dica Então a primeira coisa que eu costumava fazer E ainda costumo fazer com todas as matérias que eu estudo E que eu sempre falo por aqui É fazer um brainstorm do assunto Então o que vai ser fazer um brainstorm? Eu vou pegar todas as lâminas que eu quero estudar E eu vou ler todos os nomes E visualizar todas as estruturas Mas não é só tipo Ai, esôfago, glândula suprarenal esquerda, tronco celíaco, rim esquerda Tipo, só lendo os nomes, não Eu vou olhar aqui, esôfago Ai, eu vou olhar onde estava o esôfago Glândula suprarenal esquerda Vou olhar onde está a suprarenal esquerda Tronco celíaco Vou olhar onde está o tronco celíaco Então eu vou realmente visualizar tudo Não vou me preocupar em decorar nada Eu vou me preocupar em visualizar a imagem, os nomes, as estruturas, as suas localizações Realmente conhecer aquilo que eu estou estudando Conhecer o conteúdo que eu preciso aprender Que eu preciso decorar, que eu preciso memorizar Que eu preciso saber Como você queira chamar A gente precisa saber todos esses nomes Pelo menos para a prova, né? Alguns, né? Pelo menos, né? E não é fácil É muito nome Então, primeiro Primeira coisa É dar aquela olhada geral É... Aprender os... Assim, as palavras Conhecer as palavras Conhecer o que você está estudando, né? Então isso é o primeiro passo A primeira dica A minha segunda dica envolve cores É que eu não tenho um exemplo disso Porque eu vou ter que procurar E esse livro é enorme E eu não usava só esse livro Então... Mas eu vou contar Eu acredito que você vai entender Você vai setorizar E eu quero dizer com setorizar Você vai escolher uma cor Para cada tipo de estrutura Por exemplo Músculos podem ser Amarelo Veias em vermelho Artérias em azul Nervos em laranja Não sei Tudo que for Músculo você coloca de uma cor Tudo que for nervo Você coloca de outra cor Tudo que for osso Você coloca de outra cor Usar cores Para separar os grupos de coisas Vamos dizer Tudo que for músculo Vai ser tal cor Tudo que for artéria Vai ser tal cor Tudo que for osso Vai ser tal cor Isso facilita na hora Da visualização dos nomes E na imagem E você pode aproveitar também Como eu falei Ah, artéria em azul Vem vermelho Etc Ou ao contrário Eu sempre fico confusa com isso Mas enfim Você pode aproveitar as cores Que já são as coisas Amarelinhos Sempre os nervos Então fica mais também fácil De você associar cada coisa Essa é minha segunda dica É uma dica bem legal E que eu uso bastante Até hoje Quando eu imprimo imagens Quando eu estudo Quando eu faço as coisas Que precisa de setor De ter muita coisa misturada Assim, eu setorizo É a primeira Primeira não A segunda coisa que eu faço Porque a primeira é o brainstorm Bom, e a terceira dica então Bom, eu setorizei, certo? Então eu vou usar essa setorização Isso parece óbvio Mas pensa comigo Então eu vou escolher um grupo de coisas Para decorar Então primeiro eu vou decorar os músculos Depois eu vou decorar os ossos Depois eu vou decorar os nervos Entendeu? Você decora por etapas Não tenta decorar tudo de uma vez Ou tudo misturado Decorar por etapas De uma maneira organizada Organiza a sua cabeça Aqui ó Organiza o cérebro E fica muito mais fácil De saber tudo depois De lembrar todos os nomes De lembrar tudo Fica muito, muito mais fácil Eu garanto pra você Então setorize E use a sua setorização Então já que você setorizou Mas você setorizou Na imagem No livro prático No livro que tem imagem Mas que não tem uma escrita Que não tem uma divisão real Você setorizou com cores Então agora o que você pode fazer Se você ainda tá Depois de tudo isso Ainda continua Porque continua mesmo A gente sabe Você pode fazer listas Eu sugiro você fazer com essas listas É assim ó Ok Vou listar todos os músculos do abdômen Faço uma lista de todos os músculos do abdômen E tentar fazer de repente Numa ordem assim Ah Os músculos mais superiores Os músculos mais inferiores Os mais laterais Os mais mediais Colocar Tentar estabelecer uma ordem nesse sentido Ou de lateral pra medial De medial pra lateral Superior pra inferior Isso inferior pra superior Isso aí você pode estabelecer De acordo com a sua vontade Eu acho bem tranquilo Mas é legal Você colocar eles numa ordem E você fazer listas Por exemplo Todos os músculos do abdômen Todos os nervos do abdômen Todos os ossos Todos os órgãos É Sei lá Tem tantos bilhões de coisas ali Mas você Eu acredito que vocês entenderam Fazer essa lista Por quê? Porque daí você sabe Quantos músculos tem E os nomes desses músculos Então se você por exemplo Está numa prova prática E ele colocou O alfinetinho lá No músculo do abdômen Você vai olhar E agora né Aí você vai começar Tá Quais são os músculos do abdômen Você vai lembrar da sua lista Aí você vai começar a lembrar Hum Esse não é Porque esse é mais superior Esse não é porque é bem inferior Esse não é por isso Esse não é por aquilo Ah Então agora Sobrou só um É esse mesmo que eu vou colocar o nome Entendeu? Então fazer essa lista Também pode te ajudar A setorizar ainda mais As coisas na sua mente E com essa setorização maior Fica mais fácil De você lembrar De você memorizar Então realmente Setorizar Não deixar a coisa na bagunça Porque a gente sabe né Que isso aqui é uma bagunça Vira uma zona Pode facilitar muito 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 Então você saber Você tem que conhecer Os nomes das coisas E quais são essas coisas É o mais importante E pra isso Você vai usar cores Você vai setorizar Você vai fazer um brainstorm Então isso com certeza Facilita Demais Demais Muito Muito Bom Minha quinta dica então Depois que você fez tudo isso É você repetir 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 E a gente sabe Que a chave da memorização É a repetição Não tem como Como é que a gente Aprendeu a fazer uma oração Quando era criança Do pai nosso Foi repetindo 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 Então O estudo Não deixa de ser assim Toma tempo É difícil Não existe milagre Não existe receita secreta Existem truques E dicas Que podem te ajudar Nesse processo Mas é a repetição É o estudo É o tempo que você coloca O empenho A atenção E o foco Que vão realmente fazer Você decorar Ou não aquilo Pode conseguir decorar Uma coisa muito grande Em pouco tempo Pode Principalmente depois Que você já está Bastante tempo E acostumado a decorar No meu final Da anatomia Ali no final Da matéria de anatomia Nossa Esse da anatomia Para mim era super tranquilo Eu conseguia Lembrar das estruturas Com mais facilidade Mas isso é treino É uma questão De você estar sempre ali Estudando E estudando 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 Então a repetição É também um ponto Bem importante Que tem que ficar claro Que não existe milagre Que as minhas dicas Não são milagrosas Mas que elas podem te ajudar Se você se empenhar Repetir 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 Mil vezes Até você colocar aquilo Para dentro da sua cabeça Ah Uma última dica Agora Que é bem legal Eu gosto muito Gostava muito de fazer Que é se testar Todo mundo fala disso Mas eu gosto também De repetir Porque é muito importante Você testar Se você realmente sabe Do que você está fazendo Porque daí você olha Para uma lâmina E fala Ai Já sei essa Será que você realmente sabe? Se teste Pega um papelzinho Ou mesmo com a sua mão Tapa os nomes aqui do lado E vai indo Flachinha por flachinha Esôfago Tronco celíaco Glândula suprainal Rim Vocês olharam assim Parece que eu já decorei tudo Mas é que Eu já estudei isso aqui Então Eu meio que sei mesmo Enfim Já passei as minhas horas Repetindo 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 isso aqui Para conseguir lembrar agora E falar assim Para vocês Sem ter aqui Enfim Então se teste Conheça Gradue seu conhecimento Entende? Se conheça Autoconheça É bem importante Isso também na hora de estudar Porque as vezes Uma lâmina que você achava Que você dominava Você não domina E uma lâmina que você Achou que não dominava Você domina Então é muito importante Você testar também Para não ficar perdendo muito tempo Então de vez em quando Tapa os nomes Se testa E outra coisa bem legal Que existe Eu nunca usei Bem sinceramente Apesar de eu amar Pintar e tudo mais Mas eu nunca usei É um netter para colorir Muita gente deve conhecer Eu sei que tem para vir E por aí Não é muito caro É bom E se você gosta De pintar E gosta de escrever Isso pode te ajudar Bastante o netter para colorir Que é as imagens Do netter Só que você mesmo Pinta e colore elas Conforme a sua vontade Uma dica bônus Que eu lembrei agora Vai lá Uma dica bônus É O que eu fazia muito Principalmente em músculos Eu escrevia o nome do músculo Em cima do músculo Quando eu não conseguia mais decorar Por exemplo Vamos supor que eu não consigo decorar O que é um rim Eu vou pegar acima do rim E vou escrever rim Em cima Literalmente Em todas as imagens Absolutamente Em todas as imagens Eu vou pegar e vou escrever rim Isso me ajudava Porque eu ficava tão brava Tão brava Que eu tava tendo que fazer aquilo Pra decorar Que eu decorava Então Aí tá Uma dica bônus Quando você não conseguir decorar O nome de uma coisa Sabe aquela uma coisa Que não fica na sua cabeça Sabe Aquela uma última Escreva em cima dela Coloque o nome dela Risque ela Rabisque Faça x Faça estrelas Asteriscos Pode ter certeza Que isso vai te ajudar A decorar aquela última estrutura Que falta Que sempre falta Vai dar certo no final A gente dá um jeito De gravar na nossa cabeça Né Bom Então é isso gente Eu e meu neto E gostaríamos de agradecer vocês Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo De se inscrever no canal E de me deixar um comentário Aqui embaixo Me contando o que você achou Se você tem alguma outra dica Né E as pessoas O pessoal tá sempre lendo os comentários Vai que você ajuda alguém também E não esquece de me seguir Nas redes sociais Lá eu tô mostrando Meu dia a dia na faculdade Eu mostro meu dia a dia de treinos Meu dia a dia de alimentação Eu mostro tudo pra vocês Tô sempre conversando Respondendo perguntas É E é isso então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau